Essa expectativa de que tudo tem um preço também é algo muito antigo de ainda acreditar que é assim. A vida não é troca por dinheiro e nem troca por utilidade ou necessidade. A vida é experiência. Já foi mais do que provado pela neurociência mesmo, não só a neurociência social, a neurociência econômica, a neuroeconomia, como a base total da neurociência e comportamento. A gente produz se a gente descansa. A gente cresce se a gente faz pausa. Até dentro do útero. Quando a mãe descansa, o bebê cresce mais. E por que vem-se então a ideia que você tem que produzir muito, ter alta performance e ser uma pessoa que dorme pouco? Isso é chique. Não há mais motivo para acreditar que a gente precisa explorar o tempo. Vida é tempo. Tempo é vida. Não tem outra vida a não ser o tempo que você tem de acordar, fazer a sua história e dormir. Esse tempo cronológico da forma que a gente está vivendo hoje é um tempo que não faz o menor sentido.